Olá, você tem dúvidas sobre câncer de próstata? Sabe como diagnosticar? Então entenda sobre sintomas e exames no Saiba Mais, um programa de tira dúvidas da TVNBR. Enriqueça a nossa conversa, participe com a gente, envie perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br tvnbr ou para o nosso Twitter, arroba tvnbr ou pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp, 61998602590. A gente espera você! Transcrição e Legendas Pedro Negri